Olá, olá, olá. Boa tarde a todos. Calor, né? Fui buscar uma gelada e botaram alga quente para mim aqui. Está quente mesmo. Bem, gente, é um prazer estar com vocês aqui falando sobre esse projeto da Infovia. Meu nome é Fábio, Fábio Folli, eu sou rondoniense. Fui o idealizador do projeto Infovia, um dos idealizadores da Infopare, que foi o evento inicial que deu origem a esse sonho que está acontecendo aqui hoje, que a gente está participando da Campus Party. A gente está aqui para falar para vocês, fui convidado pelo evento, pela liberalização da Campus Party, para falar sobre esse projeto da Infovia. Esse projeto é um projeto que é conhecido mundialmente, ele é o maior projeto do Brasil em termos de conectividade hoje, que está acontecendo aqui, pertinho de vocês. E eu estou acostumado a falar para plateias do Brasil inteiro e até fora do Brasil, e aqui pouca gente sabe que esse projeto existe. Inclusive, a realização desse evento, desse porte aqui, uma Campus Party em Rondônia, a primeira Campus Party da região norte, se dá graças à execução desse projeto que iniciou com o projeto da Infovia. Eu sou engenheiro de telecomunicações, sou perito da Polícia Civil, e tenho com muito orgulho de ter participado desse projeto, junto com parte da equipe que está aqui presente. Nos últimos três anos, nós com certeza mudamos a cara de Rondônia, pusemos Rondônia no mapa mundial de tecnologia, e ontem eu fiquei muito feliz de estar em casa, com inveja de não estar aqui, porque eu tenho dois moleques, um de cinco e um de dez, que não conseguem entender muito bem. E, pô, eu assisti no Jornal da Globo, estava todo mundo dormindo, quase que eu vou para a rua. Falei assim, ó, Porto Velho, a capital da tecnologia, mundial da tecnologia. Cara, isso eu estava sozinho, olhei para o lado para ver se alguém me dava parabéns, não tinha ninguém para dar parabéns, mas eu fiquei feliz da vida, mas muito feliz, muito satisfeito de ter feito parte um pouquinho disso tudo. Então, o evento me convidou para falar da Infovia, eu vou falar muito rapidamente da Infovia para vocês, porque, na verdade, eu queria falar sobre sonho. Na verdade, o que está acontecendo aqui é a realização de um sonho que a gente conseguiu materializar. Sonhar é fácil, é para todo mundo sonhar e tirar isso do papel e conseguir fazer isso ser multiplicado, porque um evento desse tamanho não acontece da noite para o dia, nem com a participação de uma pessoa só. Isso eu queria falar. A Infovia é um projeto de conectividade, nós temos fibra ótica conectando hoje cerca de mais ou menos uns 250 prédios, não é, Uds? Por aí, 250, 300 prédios conectados em 1 giga. Pessoal, nós temos 250 prédios hoje em Porto Velho, Candeias e Ariquemes conectados em giga. Isso eu não sabia que não existia, mas em lugar nenhum do Brasil tem isso feito. E não é só serviço público, não, não tem operadora que tenha 250 clientes rodando em giga. Não tem, isso é fato. Outra coisa que a gente fez de inovação, essa rede hoje, todo mundo que está conectado nessa rede, são todas as escolas, todos os hospitais, todos os prédios públicos, todas as delegacias, todos os quartéis de polícia desses dois municípios, desses três municípios. E já, já, tem mais 11 que a licitação ICT essa feira foi adiada. Então, todo o trecho da BR vai estar também dentro da Infovia, de Ariquemes, de Guajará até Vilena, mais Espigão e Rolim. Então, acho que até o final do ano a gente termina essa licitação aí. E, quando a gente chegar na CIPAD, nós vamos estar com 70% da população do Estado coberta por esse projeto de Infovia. Esse é o projeto transformador. Primeiro, que ele causa economia, ele traz muita economia para o Estado. Segundo, que ele possibilita a aplicação de tecnologia no governo para redução de custo, para controle, para diminuição da corrupção, para a gente gerenciar, gastar melhor nossos recursos, para a gente preparar o Estado para essa nova economia. Quando a gente começou esse projeto, lá em 2010, três, quatro governadores atrás, foi um projeto que comecei só, fiz escondido, não era uma encomenda para fazer as câmeras da cidade, eu passei a fibra escondida, e essa fibra é o anel que hoje atende a Infovia. A gente encontrou muita dificuldade no caminho, esse projeto saiu, parou, outras pessoas pegaram, parou, a gente foi lá e voltou. E hoje a gente está vivenciando um projeto desse tamanho, um evento desse tamanho que a gente quer falar. Então, a Infovia, para vocês terem uma ideia, ninguém no mundo fez ainda o que a gente fez aqui, que todos esses prédios públicos, as escolas, os hospitais, e alguns espaços públicos também, como praças, estão sendo instaladas hoje, o espaço alternativo inteiro vai ser coberto, alguns conjuntos habitacionais também inteiros vão estar cobertos com cobertura da internet de graça e alta velocidade, e ninguém desses usuários tem limite de velocidade. Então, todos nós temos aqui, na nossa empresa, na nossa casa, a contratação do link de internet. Então, eu tenho lá 10, 20, 30 mega comercial, que às vezes nos atende, às vezes não atende. No serviço público, esses prédios públicos, hoje, esses espaços estão sendo atendidos, todos esses prédios, quando eles sobem, eles sobem sem limite. Então, esse prédio está conectado em 1 giga, que é o limite da interface entre os dois. E esses usuários podem navegar até a velocidade de 1 giga. Ninguém tem limite de banda para navegar. E, por incrível que pareça, com esses 250, 300 prédios conectados, há mais ou menos 30 mil usuários usando o horário comercial. A gente tem. Nunca passamos de 600 megas. Jean está aí, acho que deu um pico agora de giga, não é, Jean? Pela primeira vez, a gente conseguiu chegar no giga, com todo mundo usando ao mesmo tempo. Isso é um paradigma que a gente quebrou aqui. Como a gente começou uma rede do zero, a gente foi testando essa rede, então, a gente... Quem está com a operadora rodando, ele não vai fazer isso nunca. Quando a gente foi subindo do zero, foi subindo prédio a prédio, a gente conseguiu subir, não sei, a gente vai, agora o Hudson que vai estar monitorando isso todo dia. E aí, até quando a gente vai conseguir manter nesse padrão de liberar a rede para deixar o usuário ir para onde ele quiser? Por que a gente conseguiu fazer isso? Outra coisa que, para a gente era muito óbvio, mas ninguém tinha feito. Nós subimos um DNS interno, então, ninguém sai da rede se não for para acessar a internet. Então, o pai de uma criança está na escola, ou você está na escola, ou no prédio público, quando você acessa o seu celular, você vai até o roteador, até o AP, o Access Point, dali, se for acessar o Detran, a Infovia te joga para dentro do Detran e o Giga, da escola direta e o Giga lá para dentro. Então, o usuário acha que ele saiu para a internet, mas ele não foi para a internet, ele rodou em cima dessa rede aqui dentro. Então, quando eu vou nas palestras aí fora do Brasil, eu falo assim, lá na Infovia, o Nudes é liberado. A gente só não libera o Nudes para a Índia, porque a Índia também não precisa. O Índia já tem o Nudes ali tranquilo. Por que a gente libera? Infovia, internet, é para a rede social, é para o WhatsApp, é para vídeo. Por quê? Porque o negócio nosso todo roda dentro. Por isso que a gente deixa tanta gente usando ao mesmo tempo e não consegue superar a banda, porque só sai de fato o que é rede social, de fato que é o que todo mundo quer usar hoje. O que é serviço público, o que é estar rodando dentro da rede. Esse é um dos grandes paradigmas que a gente quebrou. Mas a principal coisa que eu queria falar para vocês aqui, gente, a Infovia é uma infraestrutura, a gente levou fibra para esses prédios públicos, vamos conectar todas as cidades, todos os prédios. Mas, por outro lado, há três anos atrás, quando a gente começou a subir essa rede, a gente estava caminhando por um caminho. O mundo está caminhando para a digitalização, para a inteligência artificial, para a computação quântica e nossos alunos, nossos estudantes estão indo para a faculdade de Direito. Nós temos água, nós temos florestas, nós temos minério. Todo mundo quer arrancar tudo o que é nosso. E a gente está formando gente em agronomia, em engenharia florestal, para arrancar madeira. A gente, todo mundo quer fazer direito. Tem vaga três promotores por ano, dez delegados por ano, não tem emprego para todo mundo. e o mundo inteiro está sofrendo isso. E eu aflito, porque eu estava vendo tudo isso, com as pessoas fora, eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Agora que essa rede está pronta, a gente precisa mobilizar todo mundo, sejam os políticos, sejam as crianças, sejam os pais, para que a gente consiga reverter e passar um pouco dessa visão, dessa oportunidade que eu tive, graças a esse projeto, de ver o que está acontecendo no mundo, o que o mundo está fazendo para tentar reverter esse grande problema que é a educação. Então, aí surgiu uma ideia para a gente lançar a Infovia. Eu queria fazer uma festa que servisse de isca para as pessoas que gostam de tecnologia fossem lá para jogar, para fazer o que quiser, pode fazer o que quiser, pode só jogar a noite inteira, para encontrar os amigos, mas é uma isca, porque ali nessa isca, hoje eu falo para uma pessoa e lá eu vou ter dez para falar ou cem e à medida que a gente vai contaminando, a gente vai criando essa vibe, criando essa cultura e mobilizando. E aí, quando eu falei isso, e a ideia é a seguinte, e não pode ter governo no meio porque ninguém confia em governo. Se eu falar que o governo de Rondônia está fazendo, ninguém vai, porque vão achar que é campanha, porque vão achar... Quando o cara chegar lá, ele vai ver que é governo. E aí o governante que está na vez, se ele souber aproveitar isso, ótimo. Se não, a gente faz o que a gente quer fazer. Aí a ideia é falar, Fábio, você quer fazer uma lampare? Não sei o que é, mas eu quero fazer. Está aqui, o cara estava comigo no primeiro dia, mais dois ali, no que eu falei isso, ele falou assim, eu falo, vamos fazer juntos. Olha aí, o Brunão aí, primeira vez que eu falei isso, esses caras estavam juntos aqui, falaram assim, topo, vou fazer com você, Fábio. E já botaram o nome lá, vai ser Infopare. Essa vibe de contaminar, de que essas pessoas entenderam o projeto, nasceu o primeiro evento. Por que a gente fez a Infopare? Porque eu não conseguia trazer a Campos Pari para cá naquele momento. Rondônia não estava no mapa, gente. Rondônia estava no mapa da corrupção. Rondônia está no mapa da distração de maior, só saía lá, queimada do país. É só operação. Então, ninguém nos enxergava naquele momento. Então, nós fomos ousados, essa equipe topou. A gente foi lá, inventou e fez uma escola, na quadra da escola, foi a coisa mais linda do mundo. E esse sonho, quando a gente, primeiro que eu já consegui, a gente conseguiu conectar as escolas. Estava rodando, estava a internet funcionando, mas a gente não melhorou nada a educação. Então, quando a gente sobe a uma rede dessa, eu esperava que os professores de cara, vai ser muito legal, vamos usar para tecnologia. Não, os diretores não quiseram. Por quê? Porque culturalmente eles não estão preparados. E as pessoas que estão cuidando da educação das nossas crianças não estão preparadas para o futuro. Então, a gente precisa também trazer esses caras para dentro e para trazer isso para cá. Então, a ideia desse evento, no segundo ano, a Campus Paria já nos percebeu, percebeu a gente como o Estado, como um Estado de inovação. Fora do Estado, a Rondônia é meio que conhecida, meio que a Estônia do Brasil, que a gente faz coisas que os outros não fizeram, em termos de tecnologia. Nós somos muito ousados, a gente sai na frente. Mas a grande ideia disso é mobilizar todo mundo e preparar todo mundo para essa nova era que está vindo. Não à toa aqui que eu não botei nada de infovia, que é um saco, nesse calor do caramba aqui, vou falar de mostrar rede. Não vale a pena mostrar a topologia de rede, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, isso aqui que a gente está vivenciando é uma oportunidade, as palestras dos palcos estão sensacionais, muito bons, muito bons. Eles conseguiram melhorar o que já era muito bom no passado, ficou sensacional o conteúdo, vocês estão tendo acesso a conteúdo que a gente não tem acesso a esse conteúdo normalmente aqui. E o que está acontecendo, gente? Os nossos cursos de tecnologia, todas as faculdades de tecnologia estavam fechando os cursos de tecnologia e a gente precisando e o mundo caminhando para precisar de mais técnicos e nós não temos técnicos. Aqui em Rondônia os melhores técnicos estão no serviço público. quando o cara começa a se destacar ela tira e a gente não gera emprego, a gente não gera inovação, a gente não consegue, nós temos um mercado extremamente, extremamente carente de serviços e a gente vai buscar sabe aonde? Lá em Santa Catarina. Toda hora. Meu, qualquer um que está aqui dentro com um curso bem orientado desenvolve código para trazer a solução da saúde do Estado, da educação do Estado, da segurança pública, não tenho a menor dúvida, quem entende um pouquinho sabe disso, o problema qual é? Nós não estamos mobilizados. Quem está à frente do governo está pensando em comprar e gastar dinheiro. Então, a ideia disso aqui é a gente ir além, a gente criar essa cultura, juntar essa turma que está toda envolvida e dispersa para que a gente também crie essa vibe, esse ambiente de inovação e principalmente, a gente fala inovação, não dá nada, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar empresa, a gente tem que incentivar esse cara aqui, o sonho dele não pode ser arrumar emprego, fazer um concurso, está morto, não tem vaga para todo mundo, não vai ter. Então, eu já tenho que ir para a escola me preparando, eu tenho que ir para o mundo, mas como é que eu vou? Eu vou fazer dinheiro, qual que é a maneira mais fácil? Eu quero dirigir o Uber ou eu vou abrir meu aplicativo? É muito mais fácil, eu vou ganhar muito dinheiro tanto aqui da tecnologia, isso é uma realidade, gente, quem está fora, esse é o mundo que a gente está vivendo, quem está fora, está fora, está cego, ele está desesperado e é assim o empresário, o empresário quando ele acha um cara de tecnologia, o cara que arruma a impressora dele, ele já acha que é o maior especialista do mundo, ele já ganha confiança, o cara já vira gerente, se a empresa cresce o cara vai junto com ele, porque ele não confia no cara da TI, por quê? Ele não está preparado para aquilo, quando ele confia em alguém ele vai cegamente ali, porque ele sabe que o negócio dele depende daquilo e a gente também não está preparado para isso. A Inglaterra, a Inglaterra com a educação que a Inglaterra tem, sabe o que os caras fizeram com a educação deles? É uma chance que a gente tem agora de virar essa página. Está todo mundo ferrado, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo analfabeto. Por quê? Essa nova era que você detém a tecnologia, você detém o conhecimento, você detém o know-how, metade do mundo não tem. Você vai para os Estados Unidos, você pega um cara de Uber, o cara conversando com o cara tudo e o cara pergunta, pô, fica curioso, pô, o que esse negão está fazendo aqui e eu estou dirigindo para esse cara? Ele fica perguntando, vai conversando com o cara e ele fala assim, pô, mano, o que você faz, cara? Ah, pô, trabalho com tecnologia, assim, assim, ele, oh, smart guy. O que é? Esse cara que está dirigindo Uber é o cara que não tem habilidade, ele ficou fora do mercado nos Estados Unidos, a saída que ele teve foi o quê? Dirigir o Uber, porque o emprego que ele tinha já acabou, lá fora já acabou. Tem muita gente qualificada, formada, que saiu do mercado e está dirigindo Uber, dando graças a Deus ao Uber. Por quê, gente? Porque ele não tem, ele não foi preparado e ele está fora do mercado. E se ele tem mais de 40, 45 anos, ele está fora de vez. Isso me assustou muito, falei, pô, até aqui, aí você começa a entender, por isso que o Trump foi eleito. Metade dos Estados Unidos está cega, a outra metade está na Califórnia ganhando bilhão e o resto está rodado, não tem emprego, não tem emprego. E a gente está nesse momento também, você está começando carreira, eu tenho que repensar minha carreira toda hora, eu sou perito da polícia, tem hora que eu estou lá dando tiro, tem hora que eu estou lá na TETIC fazendo... Eu vou mudar de carreira pelo menos umas 10 vezes no ano, na minha vida. Não tem jeito, não se preparem para isso, não tem como, a não ser que você resolva pegar teu conhecimento, veja um problema que existe, vai lá, propõe uma solução e vai lá e apresente. Outra coisa bacana que a gente fez, que a gente descobriu isso aí, nessas palestras, hoje, está cheio de dinheiro no mercado, não tem problema de dinheiro, se você for no banco, o banco não te dá, mas se você tiver uma ideia, cara, e não tenha medo dessa ideia, eu vi uma palestra da menina, da Arielle, sabe qual foi a ideia dela? A ideia da mulher, ela falou assim, vou construir casa usando impressora 3D, vocês já viram isso ou não? Conhecem ela já? Alguém já conhece ela ou não? Depois vocês procuram na internet a história dela aí, ela falou assim, eu quero construir casa usando impressora 3D, nem novidade é, porque as casas de geral aqui foram todas construídas em quê? Concreto pré-moldado, é uma casa pronta, aí ela teve a ideia de construir impressora 3D, isso vai ser mais barato? Vai ser mais rápido? Nem negócio era, com a ideia dela, hoje ela está lá em Nova York com o dinheiro da Bosch, da Microsoft, da Intel, e os caras estão desenvolvendo a impressora 3D, que ela teve a ideia, ela só teve a ideia, cara, eu falei, meu Deus, mudou tudo, porque até isso, o cara tinha que ter um negócio para ir buscar dinheiro no mercado, hoje não tem mais, o mundo mudou, então tenham ideias e busquem essas ideias e tentem botar essas ideias em práticas, não precisa conhecer código, sempre é bom conhecer um pouquinho, ter uma noção de banco, de código, mas não é preciso, a principal habilidade que se tem, que você precisa ter, é enxergar problemas e conseguir enxergar os caras que tenham habilidade para te ajudar a resolver aquele problema, o cara mais importante é o do código? Não, o cara mais importante é o que vende, eu tenho que ter alguém para vender, código, se não tiver quem fazer do seu lado, na internet, você contrata um cara da Índia, ele faz em um dia, está tudo pronto, ele só junta esse Lego aí, os APIs estão tudo prontos, mas está cheio de problema para ser resolvido, eu conversando com as pessoas, quando eu conversando com o cara, todo dia o cara me fala, putz, isso aqui dava um negócio, dava um negócio, dava um negócio, eu consegui aprovar um projeto meu daqui em dois fundos de investimento, eu afinei, vamos ver agora se eu começo lá, mas não é difícil gente, até assim, essa galera que está aqui, vai lá e conversa com os caras do PIT, vai lá com os caras do SEBRAE, meu, senta com os caras, fala de ideia, esse cara que você conversou aqui, vai fazer uma ponte contigo para o outro lado, essa oportunidade de, essa é a principal vantagem do evento desse, o benefício do evento desse, pô, é bacana, está todo mundo jogando aqui, a vibe é legal, mas meu, ganha dinheiro com isso, você está aqui sentado, você não está perdendo o seu tempo, não está, tenha convicção de que você está aqui, investindo em você, investindo na sua carreira, sai daqui, não vai embora não, não vai tomar cerveja não, pô, vai lá e conversa com aqueles caras que estão ali, tem um monte de gente lá fora, que é a parte que é gratuita também, falando de PIT, falando de empreendedorismo, de mentoria, tal, tal, cara, fala a ideia mais idiota que você tiver, que os caras vão, alguém vai achar uma aplicação para aquilo, e outra, joga fora, não usa, vai embora, sabe o que a Inglaterra fez? Os caras tão preocupados que eles estão com a educação, que não vai ter emprego, o emprego vai sumir, gente, não vai sumir, sabe o que eles fizeram? Eles resolveram entregar um microbit para cada aluno com mais de oito anos na Inglaterra inteira, para que ele pudesse começar a programar e montar os kitzinhos de robótica ele próprio na escola, aí vem a discussão, se fosse no Brasil, a gente ia fazer o que? Não, a pedagogia, precisamos preparar os professores, precisamos um plano de ensino para o futuro, isso aí já trocou o governo, a gente não acabou, sabe o que os ingleses fizeram? Entrega, porque não dá tempo, o professor se vira, o aluno se vira com o pai, não temos tempo, se os ingleses com a educação formal que eles têm, toda a educação que eles têm, se eles estão desesperados desse jeito, nós não podemos ter calma, nós não podemos ter calma, gente, muda, muda mudando muito rápido, e já está, já aconteceu, e muda tanto, que o cara que provocou a mudança, ele é afetado por ela, olha a Uber, a Uber fez uma revolução, não fez no mercado? Mudou tudo? Eu, vamos falar que está falando palco, feel the future, eu acho que o Uber está com os dias contados, ela não vai sobreviver aos aplicativos locais, porque qualquer um monta o aplicativo, o antigo rádio táxi vai ter o aplicativo dele, ué, o que eu gasto para montar um aplicativo? Nada, o que eu gasto para manter o aplicativo? Nada, ué, se eu ganhar 5 mil sem fazer nada, não é dinheiro para caramba? se eu montar 30 aplicativos, 30 rádio táxi aqui ganhando 5 mil por mês o aplicativo? Quebrei a Uber, porque vai ser mais barato, é o que está acontecendo já, é o que está acontecendo, então não dá para ficar parado, não dá para ficar esperando as coisas acontecerem, e outra, não dá para esperar vir solução de governo, ah, meu professor vai fazer isso, gente, seja inquieto, se movimente, vá atrás, busque informação, tem muita gente boa, estou vendo o Clayton aqui, a palestra do Clayton, cara, esse cara já é palestrante assim com nível nacional, ele está em eventos assim, é sensacional, cara, a gente vê essa turma que está aqui, a gente está com o Geão, são caras que hoje sentam, se sair daqui e sentar nos Estados Unidos, eles sentam em uma mesa de trabalho do lado dos caras que estão lá e vão fazer a mesma coisa, e são os caras que estão aqui dentro, a gente tem muita gente boa e preparada e assim, graças a essa mobilização que a gente conseguiu fazer, que eu me sinto parte dela, a gente está vendo isso porque a gente está vendo os grupos, o grupo de Python está super ativo, não é, Clayton? A gente está vendo as pessoas se mobilizando, mas eu ainda espero, eu ainda espero, e a Campus Par é importante por causa disso, é muito importante, meu, vamos grudar nesses caras da Campus, meu, eu quero, cadê investidor, eu quero rodada de investimento, eu quero ideia, é isso que a gente quer disso aqui, não dá para a gente ficar esperando emprego público, não tem para todo mundo e paga mal para caramba, ainda dá confusão no final, não dá, não é por aí, então eu tenho dois moleques, o que eu estou fazendo com eles? Lavagem cerebral, jogar bola, eu já não deu, se eu pedi a jogar bola, eu nem caí no chão, eu falei, se eu não sabe jogar bola, pelo menos aprende a cair aí, que pode ser que, que dê alguma coisa, mas o que eu estou fazendo com esses moleques? Eu estou tentando fazer com eles, prepará-los para o mundo, coisa que eu não tive, coisa que eu não tive, meu universo era Rondônia e eu fui fazer faculdade fora, eu fiz USP, abriu minha mente um pouquinho, lá, tal, 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 mas, meu, esses moleques aqui com 10 anos, o meu de 10 anos já me dá nó há muito tempo, então, prepare-se, curso no exterior, inglês, cara, é fácil para caramba, é só uma porcaria de uma língua, se você viajar, se você entrar num negócio desse BBB nos Estados Unidos, você vai lá falando língua, qualquer lutador de MMA, jogador de futebol fala cinco línguas, por que você não vai falar? A gente, é outra coisa, a gente, eu vou estudar inglês, se for estudar, já não vai aprender, porque se tem que estudar, já é chato, se eu tiver que estudar alguma coisa, eu vou estudar história, então, é chato para caramba, o código, você vai para o código, você estuda? Não, você vai lá, vai lá, era três noites e não está estudando, porque é uma coisa que você gosta, então, foca assim em inglês, vai conversa, fala mal, fala errado, vai para a internet, tem muita ferramenta, é muito bacana isso, quando você vai para fora, você fica ali meio travado, nesses eventos internacionais, assim, vou ficar aqui, o índião lá de Rondônia, vou ficar na minha, aí os negros começam a falar, esse cara fala menos do que eu, aí você começa a se atrever um pouquinho, mas é isso que eu queria falar com vocês, gente, não sei como é que está meu tempo aí, é 45 minutos, como é que está aí? Está deu? Está deu, já? O que eu, eu estou aqui, assim, me pediram para falar da infovia, mas eu acho que não cabe infovia nesse calor aqui, não cabe, isso que eu falei, eu quero falar para vocês de um sonho, então, o meu sonho era pegar, fazer a diferença para o meu estado e conseguir transformar não só a vida minha e dos meus filhos, mas também extravasar isso e compartilhar essa, tudo que eu estava vendo com os outros, e aí eu tive a oportunidade de parar num lugar lá, junto com uma galera lá, pessoal da CEA e do Bruno, que assim, todos os caras, o que eu falava, era só uma molecada nova, então, tudo que a gente falava, os caras, pô, dá para fazer, dá para fazer, se fosse velho, eu falava assim, não, e graças a isso, esse gás, essa motivação, essa pilhada, estamos todos nós hoje aqui passando esse calor, ouvindo eu falar, e eu estou aqui muito feliz da vida, porque é um sonho que a gente teve, um sonho de melhorar nossa vida, de transformar nosso estado, melhorar a educação, preparar nossas crianças para o futuro que está bem aqui, é triste a gente falar disso, é triste, a gente sabe que a gente está muito distante, mas por outro lado, as ferramentas hoje possibilitam a transformação quase que imediata, não é verdade? eu consigo, hoje já tem, tem uns caras que vendem, você fala em inglês, não falava em seis meses? Agora os caras estão falando, eu te garanto que você fala em três meses, e fala, fala, é só falar, não tem menor dúvida disso, as ferramentas hoje possibilitam, sabe o que eu estou fazendo agora? Depois de 20 anos, você tem que ser inquieto, gente, sabe o que você está fazendo em 20 anos? Eu estou reaprendendo a programar, eu programava, fiz engenharia eletrônica na USP, eu programava robô em baixo nível, lá em assemble, era um inferno, aí, pô, agora eu precisei, estou lá estudando HTML, PHP, e orientado a objeto, cara, é muito fácil, eu era muito burgo, eu tinha que programar naquela linguagem difícil agora, mas, gente, eu tenho que estar me mexendo, não interessa o que, tem uma universidade nos Estados Unidos que os caras pagam lá milhões para participar, e os caras ensinam simplesmente a falar, a destravar, já viram isso? Nós somos travados, você já viram essa história? Não, o menino entra na escola, nossa educação é assim, eu entro na escola, a linha de produção, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oito ano, acabou, emprego, cadê emprego? Não tem emprego, é assim, e a criança passa a vida inteira tentando adivinhar o que que o professor quer que ele responda naquela questão da prova, ele não aprende, ele passa a vida todinha, será que o professor quer que eu responda aqui? Isso faz mal, isso vai travando a gente, os não vai travando a gente durante a vida, então os caras pagam, os milionários lá, as empresas grandes, estão pagando para os executivos e fazer essa faculdade lá fora, sabe o que os caras ensinam? é muito bom de ganhar dinheiro, os caras ensinam a destravar, como é que você destrava? Meu, vai fazer coisa nova, vai assistir novela, vai assistir programa de culinária daquele cara que faz tudo, o marido da Andréa Lima lá, o Jean, o Jean é fã dele, vá fazer coisas que geralmente você não faria, isso te faz bem, isso mantém tua mente ocupada, isso te manda, vai conversar com pessoas que você não conversa, vá para um ambiente que te cause desconforto, que te tira da situação de conforto que te incomoda, vá falar de uma língua que você não sabe, vai tentar fazer alguma coisa diferente, vamos buscar, vamos entrar num projeto e vamos ganhar dinheiro, não, não, e o cara cobra para fazer isso, os caras pagam lá 200 mil dólares para poder participar dessa universidade, que é um curso de pós-graduação para o cara ensinar e destravar, falei, pô, isso aí até eu faço, mas é o novo mundo, o mercado, quem quiser continuar no mercado tem que se destravar e tem que estar preparado para ser funcionário, empregado de um cara de 18 anos, eu tenho que estar preparado para receber ordem de uma pessoa mais nova que eu, muito mais nova que eu, que sabe muito menos que eu, por quê? Porque a visão do mercado é a visão dele, a minha já passou, eu tenho que estar preparado, como é que eu me preparo para isso? Todo dia eu faço exercício, como é que eu faço exercício? Eu vou lá e tento fazer dessas coisas que a gente está comentando, façam coisas diferentes, nem que seja assistir um canal de TV que você não gosta, ali, segundo os especialistas, é nesses momentos que você quebra e vem aqueles insights, insights, aquelas ideias que vêm do nada, que você está assistindo um negócio de cavalo, eu falei, esse negócio de cavalo aí, podia rastrear esse cavalo, o cavalo custa um leilão de cavalo, o cavalo saiu 20 vezes 100, um milhão de cavalo, se eu ganhar 1% de isso aí, eu estou ganhando, opa, é um mercado. Alguém assistiu o canal do Boi alguma vez? Eu assinar o canal do Boi, agora vai mudar, vou assistir o negócio. Mas é isso, é isso que os caras têm dito e têm falado aí no mundo inteiro, o mercado, do jeito que ele está, a gente não vai enxergar, não vai ter mais, principalmente de tecnologia, tem gente de tecnologia que está saindo do mercado, que está caminhando para tecnologias que estão saindo. Não é porque eu estou com tecnologia que eu tenho a visão, não, é o contrário. Então, tem muita gente de tecnologia que está apostando em certificação, está apostando em coisas sem olhar para o futuro, sem olhar para o mercado. Tem um negócio bem bacana, não sei se todos vocês conhecem, que é o ciclo hype, vocês já viram falar nisso? Vocês já viram do hype? Não. O ciclo hype, procurem na internet, H-Y-P-E. Procurem isso, isso é excelente. O que esses caras fazem? É do Gartner, o que eles fazem? Eles dão um ciclo de vida, de tecnologias. Então, ele te mostra, o negócio começa ali, o que está acontecendo hoje, o que estão fazendo nos laboratórios? Ele está dizendo, os caras estão falando aqui de virtual, da realidade virtual, tal, tal, não sei o quê. O que já está começando a prototipar no mundo inteiro? Isso aqui, isso aqui. Qual que é a maior tendência? Tal, tal, tal. Eles fazem isso para tudo, 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 tudo. Então, se você pegar um hype de cinco anos atrás, tem lá os caras começando a brincar com impressora 3D. Então, com esse ciclo de hype aí, você consegue, antes de fazer qualquer coisa, ir lá olhar o que os economistas fazem. Vamos olhar o cenário do futuro. tem as possibilidades, tecnologias e tendências todas, você consegue achar para qualquer área eles têm lá, tá? Você consegue achar na internet de forma gratuita e a informação está disponível para todo mundo. Ok? Gente, a gente pode conversar há mais tempo aí, mas o que eu queria deixar de recado para vocês é isso, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, eu quero agradecer, sinceramente, eu achei que eu ia falar para meus amigos, é só para os meus amigos, mas, assim, eu fico muito feliz de estar conhecendo vocês aqui, gente nova, eu queria, falaram para falar do Infovir, mas eu queria falar de sonho, porque exatamente é um sonho que eu tenho fazendo aqui, é um sonho para mim estar aqui e a convicção de que eu, de uma maneira pequenininha, eu estou ajudando a transformar as vidas de um monte de pessoas que nem sabem, que nem estavam na sala comigo, com o Bruno, com o Ricardo lá, quando a gente teve a ideia de montar um evento que foi o embrião de tudo que está acontecendo, tá? Por favor, sonhem e procurem pessoas que consigam te ajudar a realizar os seus sonhos e não pessoas que vão atrapalhar e dizer não, ok? Muito obrigado, é isso aí. Tem perguntas aí? Alguém quer perguntar? Boa tarde, meu nome é Érico, minha dúvida é o seguinte, essa velocidade de mudança, principalmente de ter que aprender muito rápido, será que não chegamos num nível que praticamente é humanamente impossível aprender tão rápido, que se eu demoro dois anos para aprender uma nova tecnologia, daqui dois anos ela não existe mais, será que não chegamos nesse limite? Teu nome é, desculpa? Érico. Érico, cara, essa ferramenta, esse ciclo hype que eu te falei, ele vai te ajudar exatamente nisso, eu vou tomar a decisão de começar um curso agora, que eu tenho que olhar para frente, o que está acontecendo com esse cenário, com esse profissional, com essa linguagem, como é que essa empresa está na bolsa, porque é um indicador extremamente valioso, o que está acontecendo na bolsa desses caras nos Estados Unidos? Por que ele está perdendo valor? Ele está perdendo valor porque surgiu uma tecnologia que você não conhece ainda, mas que o mercado lá já começou e ela vai perder. E lembre, a empresa, ela vende, ela ganha dinheiro com treinamento também e ensina a tecnologia dela, então você não pode deixar para os outros dizer para você o que é a tecnologia. então essa ferramenta que eu falei do ciclo de hype e outras mais, acessar a informação, internet, esses eventos, conversar com esses caras todos que estão aqui, te ajuda a minimizar o risco da decisão, a gente está sempre sujeito a erro, a gente fala uma coisa assim, se o cara disser que sabe o que vai acontecer, ele está mentindo, porque ninguém sabe, a verdade é, ninguém sabe, porque a velocidade de mudança é muito rápida. Agora, se você está muito preocupado, faça alguma profissão aí que vai te ajudar. que vai tocar, o que eu acho que está voltando no mundo inteiro? Tudo indo para a tecnologia, tudo indo para... Alguém vai ter que manter a energia funcionando, alguém tem que manter a infraestrutura de rede funcionando e ninguém vai saber fazer isso, porque ninguém quer, porque é muito mais fácil eu apertar o aplicativo lá dentro. Então, a parte de pessoal de infraestrutura está sumindo. E aí, é um negócio que eu aposto lá para frente que quem estiver nessa área de infraestrutura para trás aqui vai estar ok. Não tocando rede, tá gente? A parte de rede, infraestrutura de data center, infraestrutura de rede, pode esquecer. Pode esquecer. Você que está trabalhando com rede, com data center, vai olhar a hiperconvergência, vai falar de NFV, vai falar de... de software de SDN. Vá pesquisar isso aí, se você está começando a investir em rede, pode esquecer. Porque o cara que vai trabalhar na rede é um cara que não sabe nada. Porque isso tudo está resolvido por automação. Só que tem um problema, quando der pau, esse cara que não sabe nada, ele não vai estar lá atrás, porque ele nunca subiu uma máquina virtual na vida, ele sequer viu um servidor ao vivo, porque ele nunca foi no data center, porque está em nuvem. Então, a gente está caminhando para um cenário que é esse. Quem está operando com rede aí, reveja. Eu tenho 46, eu comecei... Vou ter que programar alguma coisinha aqui, porque eu estou ficando com medo. Por quê? E minha área é engenharia. Então, eu estou na área de infraestrutura que eu acho que é uma boa. Mas eu também não sei como vai ser. Mais alguém? Então, é isso. Muito obrigado a todos. E aproveitem. a Campus Parque. Nós somos a capital da tecnologia do mundo. Até domingo, gente. Salva de palmas para vocês. Obrigado. Obrigado.